Garantir até 2018, 95% da população com acesso à internet de alta velocidade. Esse é o objetivo do Plano Banda Larga para Todos. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, explicou as metas do plano. A meta principal é que nós alcancemos 95% da população com velocidade média de 25 mega até 2018. A velocidade média evidentemente comporta variações entre os que vão usar menos porque não tem interesse em usar e aqueles que poderão demandar uma banda larga ainda mais potente do que 25. E nós queremos para a educação e para o setor público em geral que nós tenhamos uma velocidade ainda maior para atender as necessidades administrativas, educacionais, de saúde e outras que o setor público requeira.